Música Só que eu vou deixar uma única sugestão pra você Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente A gente vai pagar essa bebida pra você Pode ser água, vodka, whisky, vinho, cerveja A bebida que você mais gosta, a gente vai pagar, é por nossa conta E a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você É, na verdade nosso garçom é um Google Boy É, ele é um Google Boy A gente trouxe esse Google Boy pra servir essa bebida pra você Daqui a pouco, quando eu contar até três, você vai abrir os olhos com aquela vontade de tomar sua bebida de preferência Servida pelo nosso Google Boy Esse Google Boy, ele é tão especial Que ele veio pelado É O nosso Google Boy peladão vai servir essa bebida pra você Logicamente, quando você ver o garçom entrando, ele vai estar com a vental Ele vai estar com a bandeja, só que atrás do avental, quando ele vira, ele vai estar pelado Sem roupa nenhuma Quando ele vira de costas, ele está completamente pelado Mas trazendo sua bebida de preferência Todos vocês aceitando a sugestão e querendo tomar sua bebida de preferência 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas pros nossos astros Ó Você não tá, dá a sua arma aqui Você não tá, cadê a arma? Roubou Ficou, ficou com você Tá bom Bom Sei lá, cadê Todos vocês, obrigado Obrigado, obrigado pela participação Por você ter ficado até o final Você merece uma bebida por conta nossa, tá? E a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você Garçom, por favor, traz a bebida pra galera aqui Vai, vai, traz, traz, traz Tchab, 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 tchab Vai, 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 tchab, tchab Vai, garçom, serve Serve Serve, Tito. Vem, garçom, serve, Tito. Tchau. Vai, vai, garçom, serve. Vai, garçom, serve. Vai. Vai. You can leave your head on. Vai, vai. You can leave your head on. You can leave your head on. Tá aqui. Aí. Serve, serve, serve. Tchau. Vou por aqui, ó. Por aqui, ó. Ali, ó. Tchau. Tchau. Não, 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 não. Não faz isso, Sani. Ah! Vai, vai. Vai. Vai, vai. Tchau. Tchau. Vai, garçom. Não, não tira, não. Não. Vai, não, vai. Vai. You can reason to live. You can reason to live. You can reason... Tchau. 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 Vai. Uma salva de palmas ao nosso garçom. Vai lá. Vem. Uh. You can leave your head on. Uh-huh. Yeah. E aí? Deixa eu ver se o pessoal curtiu. E aí, gostou? Adorei. O que que é? Vodka. A vodka. E o garçom? Demais. Demais. Pode tomar. Curtiu? Curti. E o garçom? Não. Não? Tadinho. E o que que... Eles ganharam o copo? Não sei. O copo eu vou tirar de todo mundo. É, ganha, ganha. Ganharam? Porra, que legal. Curtiu? Top. Eu vi que você curtiu. Curtiu. Curtiu? Não. Cadê a arma? Eu não tava armado. Não tava armado. Palhaçada, né? Curtiu? Nem fudendo. Palhaçada isso aí. Ah, o que que tem aqui? Não sei. Eu também não. Se fosse churrasco, hein? Curtiu? Surpreendente. Curtiu? Ninguém gostou do garçom. O de Lopes. O de Lopes curtiu. Todos vocês, ó. Quando eu estalo o dedo... Quando o garçom volta, ele volta com a roupa. Uma salva de palmas pro nosso garçom. Aí, hein? Ó. Ó.